Lembro-me, para mim basta lembrar, percorrer meu passado, colher os doces frutos que não tive tempo de saborear. Quantas lembranças boas, quanta saudade que me dá, a fumaça do café no bule, a caneca no fundo do pote cantando coar, coar. Como não buscar lenha no mato e com machado fazer lascas voar. Todas as manhãs o leite fresco, a mesa a família no calor da amizade a tagarelar. Pensando assim, calo o frio presente, hoje sei que temos mais o que gozar. Mas naquele tempo vivíamos melhor, era como um pássaro fora da gaiola a voar. Vivíamos em um verdadeiro paraíso, restrito ao pequeno e singelo lugar. Hoje me resta buscar a paz de outrora, para poder viver e sonhar. Autor Luiz Carlos Marques Cardoso Sertão da Bahia, Chapada Diamantina, Paramirim Nosso muito obrigado! Sertão da Bahia, Chapada Diamantina, Paramirim